Graça e paz amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso ponte teológico. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aí na internet da vida, compartilhando conhecimento. E hoje vamos fazer este vídeo aí desta obra, fazendo ela com muito mais detalhes, a introdução ao Novo Testamento, de Werner Gorgel Kirmel. Acho que é assim que pronuncio o nome desse cara. Vamos depois abrir lá para dar uma olhadinha. Da editora Paulus, uma obra sensacional. É um clássico, né irmão? É um clássico, uma obra fantástica, de referência para os estudantes da editologia, da editora Paulus. E peço a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você receber as dicas teológicas, sim, onde você poderá receber as novidades, as lives, perfeito? Peço a você também que compartilhe aí, dê o like, comente, para ajudar a engajar o canal, perfeito? Se você deseja ser um apoiador do nosso canal, aqui abaixo nos comentários temos os links, né? Os links aí, temos o link do Apoia-se, onde você poderá estar abençoando o nosso canal, né? A partir de R$5,00, tornando-se um apoiador mensal, fiel ali. Nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp e dentro em breve sortire um livro de teologia para os apoiadores, perfeito? Então o nome dele é esse aqui, o nome completo deste autor. Eu já li essa obra toda, tá, pessoal? A obra de ponta Werner Jürgen Kielbel, alemão. A obra escrita na década de 70, perfeito? Eu li essa obra toda, estou relendo novamente, são mais de 790 páginas. E eu estou novamente lendo, parei aqui, na página 329, certo? E a maioria das obras da Paulus, eles fazem, eles colocam o sumário no final do livro, né? Então vamos dar uma olhadinha para ver em que consiste o sumário. Então temos aqui o índice geral, até fáceis, né? A décima sétima edição, ok? Temos uma introdução, instrumentos mais importantes para o estudo do Novo Testamento, perfeito? Nós estamos em divisão da introdução do Novo Testamento, parágrafo texto da literatura da introdução do Novo Testamento. Primeira parte, origem dos escritos do Novo Testamento, os evangelhos sinóticos e os atos dos apóstolos, ok? Temos aí a questão sinótica, evangelho de Marcos, evangelho de Mateus, temos aí o evangelho de Lucas, ele vai analisando, né? Atos dos apóstolos, evangelho de João, ok? Aí vem agora as epístolas, epístolas paulinas, certo? Primeira epístola aos Triniscenses, segunda, primeira epístola aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, fico comigo até o final, aqui eu vou mostrar para vocês alguns trechos interessantes para vocês verem como ele escreve. Tenticidade e Unidade, epístolas aos Gatas, epístolas aos Romanos, capítulo 20, epístolas aos Filipenses, 21, epístolas aos Colossenses, epístolas ao Filemão, epístolas aos Efésios, a gente vai falar sobre essas questões, o problema literário, a autenticidade, né? Você sabe que muitos eruditos, a academia, não acredito que tenha sido Paulo que tenha escrito Efésios, epístolas pastorais, epístolas aos Hebreus e epístolas católicas, né? Epístolas de Tiago, epístolas de Pedro, epístola de Judas, segunda epístola de Pedro, primeira epístola de João, e mais, segunda e terceira epístola de João, apocalíptica e os Apocalipses, Apocalipse de João, segunda parte da obra, a parte da página 627, ele vai falar sobre a origem do cano e do Novo Testamento, a autoridade, o cristianismo primitivo, os etapas preliminares, é uma parte interessante também, conclusão do cano do Novo Testamento na Igreja Antiga, o Novo Testamento na Igreja Grega, desde Orígenes até o Filho da Antiguidade, ok? Novo Testamento na Igreja Latina, cano da Igreja Sudental até Reforma, terceira parte do livro, História e Crítica do Texto do Novo Testamento, ele vai falar sobre lá, os manuscritos gregos, versões, etc. Situação atual da crítica textual no Novo Testamento, claro, né? Uma obra escrita no décimo de 70, essa questão da crítica textual, obviamente, avançou muito nos últimos 40 anos, você precisa ter obras também mais atuais, mas é interessante essa questão aí para o estudo-debate, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, não tinha separado não, mas me chamou a atenção, a autenticidade de Efésios, vamos lá, página 458, vamos ver o que ele vai dizer, não tinha separado, tinha separado outras questões, mas a gente pode dar uma olhadinha lá, aqui em 58 e começa a falar sobre Efésios, certo? Eu avancei demais, vamos voltar para o meu literário, onde está a autenticidade? Vamos ver a autenticidade aqui, olha o que ele diz sobre a autenticidade, olha. Efésios é confirmada de maneira extraordinariamente clara na igreja primitiva. Inácio Policarpo e Policarpo, escrevendo os filipenses, apresentam ecos bem nítidos de Efésios, desde Macião, Efésios passou a constituir parte incontestável do cânone das epístolas paulinas, e desde Erineu e Clemente de Alexandria, a epístola foi aceita sem objeção quanto a sua procedência paulina. Erasmo foi o primeiro a mostrar que o estilo de Efésios difere de modo tão marcante do de Paulo, Ut Alterius Videri Posit, que se pode ver se não foi escrita por outro, sem entretanto tirar conclusões do fato. Bem mais tarde, em 1792, Edward Evanson, baseado nas contradições entre o endereço e o conteúdo de Efésios, escreveu como uma epístola forjada, olha só. Em 1826, Edward foi o primeiro a negar a autoria paulina, note que eu sublinhei, eu li esse livro todo sublinho, né, meu gente? Foi o primeiro a negar a autoria paulina de Efésios, tomando como fundamento o endereço, o estilo e as relações existentes entre ela, colossenses e as afirmações individuadas. Bau, que é o autorio dito, e seus discípulos atribuíram a epístola ao século II, como sendo típica do catolicismo primitivo, enquanto Holtzmann, que é outro também iludito alemão, procurava mostrar que ela era uma revisão de Colossenses, ainda não interpolada com trechos de outras epístolas paulinas. Note que então, só no século XVIII que os eruditos vão questionar a autoria efezina, ou melhor, paulina, da epístola efezina, certo? Interessante isso, né? Hoje em dia, Efésios continua defendida como uma das epístolas paulinas por muitos exegetas. Aí ele cita aqui o ponto 25, o que ele vai dizer, entre outros, Gaugler, Haldetoff, Skyra Simpson, Albert Einstein, Alper, Albert Grant, Guthrie, Ernstow, Everson, são os autores que estavam na moda, né, ali, 50, 60, 70. O número dos que acontece sua autenticidade é igualmente elevado. É evidente que nos achamos diante de um caso de decisão bem difícil. Demonstra o fato de que Gaugler julga só poder defender a origem paulina de Efésios, mediante a suposição absolutamente indemonstrável de novas e extensas interpolações. Enquanto muitos exegetas deixam o problema sem decisão, ou vinculam a suposição de sua autenticidade, a condição de que Paulo deve ter encarregado um de seus discípulos na elaboração definitiva da epístola. E esta hipótese do secretário, completamente destituída de fundamento, poderia explicar os problemas de linguagem e de estilo da epístola, mas em nada contribuiria para resolver questões decisivas referentes ao relacionamento com Colossenses e com a teologia de Efésios. Linguagem e estilo, a presença de numerosos termos que não se encontram em Paulo, mas que são encontrados em textos posteriores no testamento e nos padres da igreja, por exemplo, a sotia, eusplankinus, clidonidzomai, rociotas, poriteia, só chamam a atenção quando acompanhada do fato de que Efésios emprega outras palavras diferentes das que Paulo usa para exprimir conceitos importantes. Repuranióis, repuranióis, caramba, surge acrescentando a roi uranói, que é o único termo encontrado em Paulo, roi da pêmenos, em Efésios 1,6, com o predicado cristológico. Então ele vai trabalhar bastante com essa questão exegética, a parte que eu sobrinho aqui, essa linguagem, que lembra o mundo conceptual dos textos de Curran, revela tais semelhanças com a síntese semita, que chega a ser quatro vezes mais frequente do que em todas as outras epístolas do corpo paulino. Então os eruditos vão se dividir, né? Existe um número elevado que discorda da autoridade de Paulo, em relação a pistolas de Efésios, e existe outro número elevado que concorda. Então existem argumentos muito bons prós e existem argumentos muito bons contra. Eu particularmente, eu acredito que tenha sido Paulo, né? Sei que é pregador, não vai chegar no público da sua igreja, abre a sua epístola da carta que talvez tenha sido ou não de Paulo aos Efésios. Você não vai dizer isso, né? A tradição fortemente aponta para Paulo, né? Olha só que interessante. Cerca de um terço das palavras contidas em Colossenses são novamente encontradas em Efésios. E esses contatos verbais se acham espalhados através de toda a epístola dos Efésios. Apenas trechos breves de Efésios, por exemplo, não possuem paralelos verbais. Então é um livrito que realmente é muito show, muitos detalhes. Um trecho que eu separei aqui, no início, nos livros narrativos dos evangelhos, se note que os atos dos apóstolos, apóstolos, a evangelho, to, o angelion, também no plural, ta, o angelia, significa em grego, recompensa pela transmissão de boas novas, mas também as próprias boas novas. E o angelion já tinha adquirido conotação religiosa, principalmente no culto do imperador, o aparecimento do legislador divino universal, sua ascensão ao trono, como também seus decretos são outras tantas boas novas. Eu acho esse livro aqui sensacional, muita curiosidade, muitos dados, assim, interessantíssimos, né? Abri também aqui na página 240, no Evangelho de João, que ele vai falar. Olha a quantidade de bibliografia que ele separa pra falar. Uma, duas páginas, olha só. Bibliografia dele pra escrever sobre o João. Três páginas. Quatro páginas. É muita coisa, gente. Cinco páginas, olha. Seis páginas. Seis páginas de bibliografia. Aí ele começa a trabalhar com o João. Olha só. Conteúdo. Olha o prólogo. Vamos ver aqui outro detalhe interessante. A história do problema joanino. Olha. Desde o início do século II, que não se negava que o Evangelho de João pertence a João, o filho de Zebedeu, e, portanto, é um membro do grupo dos doze. Por isso mesmo, o Mateus tem como autor uma testemunha ocular da vida de Jesus. Mas este ponto de vista, admitido pela primeira vez no século II, ver em seguida o parágrafo da Essência, no começo não foi pacificamente acolhido. Grineu, na obra Ireses, terceiro, segundo e doze, conheceu com quem negasse a promessa joanino do Espírito Paráclito. Diz lá em João XIV. E, portanto, repudiasse o Evangelho, João, bem como o Espírito profético. O presbítero romano Gaio, que escreveu no início do século III, obviamente teve a mesma intenção de eliminar o fundamento escriturístico usado pelos montanistas para seu ensinamento sobre a presença do Paráclito. Ah, eu creio que se obri na época. Gaio atribuiu João e o Apocalipse ao gnóstico serinto. Olha só, cara. E assim fazendo, usou como argumento a divergência entre João e os sinóticos. Olha só. Há muito tempo o pessoal já discordava da autoria joanina, o discípulo João, do Evangelho João, dizendo que era um evangelho gnóstico. Olha só, por conta dessa diferenciação dos sinóticos. Um grupo de eclesiásticos antimontanistas que Epifânio alcunhou, de Alogoi, sustentou presumivelmente ainda no século III a mesma derivação de João. Esta crítica da composição apostólica de João, que teve origem nas polêmicas contra os heréticos, ficou em boa parte sem efeito. Ela mostra, porém, que o texto de João permite tal crítica e que a comparação de João com os sinóticos tem alcance decisivo. Até o século XVIII não se levantam mais vozes isoladas contra a origem apostólica de João. No começo do século XIX, vários teólogos aceitaram deste ponto de vista, além das divergências entre João e os sinóticos, fizeram referência também às contradições existentes no próprio texto de João, relacionadas com o uso das fontes ou com uma revisão secundária. Olha, sensacional, sensacional. Mas diz para mim aí o que você acha dessa obra. Eu acho interessantíssimo. Note que ele é um autor alemão, mas que ele deixa em aberto. Ele não crava. Por exemplo, não foi Paulo que escreveu Efésio. Ele deixa aberto, vai apontando os prós e os contras, os autores que concordam, que discordam. Isso que é obra de teologia. Isso é teologia de verdade. E você aqui sabe disso, é que você recebe essas dicas no Point Teológico. Até mais. Dê o like, comente. Deus abençoe.